Olha só novinha do popotão, ela antece até no chão Pode ser na chuva ou no domingão, ela rebola pros amigos ouvindo o som do batidão Vai, toma descendo de fato, fudendo copica, baby Vai, toma descendo de fato, fudendo copica, baby Ela rebola até no chão, até farinha vai até no sair de cima Vai, toma descendo de fato, fudendo copica, baby Vai, toma descendo de fato, fudendo copica, baby